Brasil, um país abundante. Em duas expedições, atravessamos sete estados, percorrendo 13 mil quilômetros. Descobrimos e registramos diversos brilhos naturais e humanos. Quer viajar? Então embarque comigo! Saímos numa bela manhã de sol, e após alguns quilômetros por terra, chegamos à redenção da serra, uma peculiar cidade com muita história para contar. Aqui é conhecido como a redenção velha, né? A gente dizem antiga, a redenção velha. Na época da represa, que está indo dando aqui, né? Daqui a gente está no início, na nova, né? A opção lazer aqui é só a represa, meu, né? Nossa, que atração turística, nosso cartão. Apesar agora, que nessa época agora de estiagem, está abaixando, né? Mas dá para divertir. São Luís é uma das mais importantes cidades históricas do Vale do Paraíba. Lá nasceu o famoso Oswaldo Cruz. Mas não é só de história que vive a cidade. O ecoturismo é outra grande atração de São Luís do Paraitinga, como a Cachoeira Grande no caminho para a Lagoinha. Paraty, a nossa próxima parada, é patrimônio histórico nacional. A cidade viveu seus tempos áureos no ciclo do ouro. Seu porto serviu para embarcar todo o minério vindo de das Minas Gerais. O ouro foi embora, mas as riquezas continuam preservadas. Ainda encontramos muita história e natureza ao seu redor. E a viagem prosseguiu pela região dos lagos, no Rio de Janeiro. Após conhecer as dunas de Cabo Frio, entramos na restinga de Jurubatiba, próximo ao distrito de Barra do Furado. O nome foi dado graças ao canal aberto para escoar o açúcar produzido na região de Boitacazes, norte do Rio de Janeiro. O tipo de algodão chama-se algodão de seda. E lá na equiparida, tem muito lugar. Está lá na praia, perto do mar. Aqui dá com as bolas aqui, assim. Você tira aquelas bolas e desfia. E usa para fazer roupa mesmo? Mas aí não usam, não usam porque ninguém explorou aquilo ainda, mas a região é propícia para aquilo. Aí você pode tirar aquilo e levar, porque vem de vez em quando, vem pessoas de fora, vai lá tirar só as bolinhas de algodão. É um tipo de algodão que dá na região. Seguimos o conselho do Sr. Orlando e entramos na restinga de Equipariaçu. A estrada de areia pesada preserva a região, que anda ao sabor do vento, que lá sopra forte. Após um dia inteiro viajando por trilhas, encontramos as montanhas capixabas. E depois de dormirmos em Anchieta, seguimos viagem, passando por Guarapari, Vila Velha e chegamos à capital Vitória, uma bela cidade. Após algumas horas, passamos pelo Rio Doce, em Áries, onde fica a última reserva de mata plântica no Espírito Santo. Mas história mesmo descobrimos no porto de São Mateus, no rio Cricaré, que no período colonial servia para contrabandear escravos, açúcar e ouro. O Rio encontra o mar logo adiante, em Conceição da Barra, para onde fomos. E de volta às trilhas, seguimos para a Vila de Itaúnas, a terra do Forroca Pixaba, onde o dia começa tarde e não tem hora para acabar. A antiga vila foi coberta por dunas, sendo reconstruída do outro lado do rio Itaúnas. Hoje, a região, que antes sofreu nas mãos do homem, é controlada pelo Parque Estadual de Itaúnas, preservando a fauna e a flora do norte capixaba, além de causar brilhos nos olhos de quem resolve conhecê-la. Mas precisávamos continuar a viagem. Seguimos pelo Picadão da Bahia, e após alguns quilômetros, chegamos nas primeiras falésias baianas, na Praia de Costa Dourada. Contaminados pelo espírito alegre dos baianos, seguimos em frente, e após 380 quilômetros por terra, chegamos a Alcobaça, ponto de partida para o arquipélago de Abrólios, no sul da Bahia. Ao amanhecer, chegamos a Prado, as primeiras terras avistadas pelos portugueses. Lá fica o Monte Pascoal. Seguimos pela costa do descobrimento, por trilha, até a pacata e deslumbrante Cúmulo do Xatiba. E de volta às trilhas, chegamos à deliciosa Arraial da Ajuda, terra de história, cultura e lambada. Atravessamos o canal do rio Mucujê, e já estávamos no centro histórico de Porto Seguro. Era 22 de abril, quando ouvimos o desabafo do índio jaguatirica, da tribo dos pataxões. Principalmente eu estou vendo o que fez, então. Estou vendo o desabafo, mas é assim, porque acho que eles queriam fazer a festa só três. Nós recebemos uns 4 mil índios aqui no Brasil todo. Eles queriam fazer com esse seguro, aí vinha fazer uma caminhada, não deixaram isso. Eles receberam só bomba de gás, né? Aí eu achava que vou ir no índio, eles estavam fazendo... Não, não, não estava vendo. O índio estava vendo, apenas fazendo passeio na cidade. 4 mil índios e fora, eles estavam apenas recebendo um ex, para conhecer. Ainda no espírito do descobrimento, com sabor de tradição baiana, chegamos à Santa Cruz de Cabralha, onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez. Tem aquela igreja lá, que é a igreja da Matriz. A padroeira dela é Nossa Senhora da Conceição. Alguns pisos dela são novos, que antigamente era tudo feito do barro batido. Então quer dizer, chegou aqui, tem que procurar o Mike Tyson. Ele é o melhor guia do pedaço, o homem do pedaço. De volta à natureza, navegamos de balsa pelo rio Junoretiba, passando pela praia de Santo André, repleta de contrastes de raça e cultura. Por uma longa trilha, entramos na antiga região cacaueira da Bahia. A vassoura de bruxa acabou com enormes plantações de cacau, deixando algumas fazendas num completo abandono. Em Canavieiras, foi plantado o primeiro pé de cacau da Bahia, tendo muita riqueza em sua história. Próximo dali, em Barra do Una, pesquisadores lutam para acabar com a praga da vassoura de bruxa, que tem abalado a economia de cidades inteiras, como a Bela Ilhéus, estrela do nosso ilustre Jorge Amado. Seguimos por alguns quilômetros, por uma estrada que respeita a natureza. Chegamos então a Itacaré, onde o mar se mistura com o verde, numa obra de arte natural. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, a mata trânsica está te dizendo que a floresta ama você.